Foi um amor juvenil. Ele e ela se apaixonaram e decidiram se casar. Firmaram uma união para a vida toda. Tiveram filhos, mas esse ainda não era o fim da história. Depois de 14 anos de casamento, a mágoa, a separação. Ajuras de amor não resistiram ao tempo e a família se desfez. Cada um decidiu seguir os rumos da própria vida. Mas esse ainda não era o fim da história. Há 5 anos, ele descobriu um grave problema renal. Era preciso um transplante. Quem seria o doador compatível? E a surpresa, 16 anos após a separação, a compatibilidade veio de onde menos se esperava. Ela, que não tem qualquer ligação familiar, seria a doadora capaz de devolver a vida ao ex-marido. Os dois se preparam para o transplante em Joinville. E o fim dessa história, você vai ver hoje, no Jornal do Almoço. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Uma história realmente surpreendente, que serve de lição para todos nós. Afinal, eles mostram que é possível sim superar as diferenças pela vida. É isso aí. Daqui a pouco, todos os detalhes dessa bonita história para você. Uma história surpreendente. O marido vai receber um rim da ex-mulher, cerca de 30 anos depois do casamento. Agora, preste atenção nessa história. Eles se casaram, se separaram e agora, 30 anos depois do casamento, foram novamente unidos pelo destino. Ele precisa de um transplante e a ex-mulher será a doadora. É, a história é ainda mais surpreendente, Rafael, porque segundo os médicos, as chances de compatibilidade costumam ser raras, raríssimas nesses casos. A educadora física, Rosmarie Noronha, desde ontem, está dividindo o quarto deste hospital com o ex-marido. Ela vai doar um dos rins para ele. Estranho? É comum, chama bastante atenção, porque a maioria das mulheres quer o rim do marido. O bom humor vem das boas lembranças do casamento. Foram 14 anos de relacionamento, dois filhos. A vida dois terminou, mas a amizade ficou e cresceu. Tanto que ela foi a primeira a se prontificar a fazer os exames de compatibilidade, depois que seu Osório, o ex dela, descobriu que sofria de insuficiência renal. Eu fui a primeira pessoa a dizer que seria a doadora. E aí começaram as seleções dos exames e também eu e minha filha, Aline, fomos as primeiras a fazer os exames para compatibilidade. Deu compatibilidade maior com a Aline, mas os médicos acharam melhor que fosse eu, porque a Aline ainda é muito jovem. A gente fica emocionado, não tem como você mexe com o sentimento, né? Ele soube que tinha doença há cinco anos e desde então vem se tratando com medicamentos e as sessões de hemodiálise. Os médicos que acompanham o caso confirmaram. É rara compatibilidade entre o ex-casal. Nós temos o sistema que se chama sistema distocompatibilidade, que é o sistema HLA que determina os números ou os óculos ou a forma de cada um tem da sua compatibilidade. Eles são, neste caso, o HLA deles é um HLA bom para fazer o transplante, mas o principal é que eles têm o mesmo grupo sanguíneo. A cirurgia está marcada para amanhã bem cedo. O momento é de expectativa para os dois, mas para a Rosemarie, fazer a doação não representa apenas um gesto de amizade, e sim de amor. O amor é maior do que o relacionamento de um casamento. Cada 2 de setembro vai ser uma comemoração diferente agora, né? Daí vai estar tudo em paz de novo. É uma ex-esposa, mas uma eterna amiga. Ah, com certeza, minha eterna amiga, a gente é super amigo. Que lindo, hein? Destino realmente impressionante.